Dá só uma olhada nisso aí, gente. Que atirador ruim pra caramba, hein? Aí nessa frente, aqui, Renan! Nossa, pô, vai ser ruim lá na diabo. Aqui! Olha o teto! Camarada, acerta um monte de porcos desses aí, ó. E não acerta um. Que coisa, hein? Muito ruim de tiro. Se eu fosse ele, eu treinava um pouco mais, né? O que vocês acham disso aí? Rui ou não é o cara? Muito ruim de tiro. O cara não acerta nenhum. É isso aí, né, gente? Fazer o quê, né? O cara é ruim de tiro mesmo. Não adianta. Não acertou nada aí. Fazer o quê, né? O dia da caça, o dia do caçador. Acabou a barra. O dia do caçar, que vai ser valido aí. Lá da caça, A CIDADE NO BRASIL